Aí, galerinha! Tá vendo esse botão aqui? É pra se inscrever, se inscreva no nosso canal e curta nossos vídeos. Fitness Kids! Banha é muito bom! O cotovelo! O joelho! O tornozelo e o nariz! Uma orelha! Outra orelha! Quanto espuma aqui é um piso! Tchau, tchau! A, 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 ticum! Banha é muito bom! A, 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 ticum! Banha é muito bom! O cabelo! O pescoço! Tem um pé e tem mais um O bracinho, o suvaquinho A barriga e só falta O bumbum Brincadeira, sujeira Que gostoso é brincar Não esqueça, não esquenta Que depois é só esfregar Tchá, tchá, pá, pá, pá Tchim, bolha de sabão Ah, 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 tchim, banho é muito bom Que cheiroso, que gostoso Que vontade de apertar Tá limpinho, tão fofinho Já tá pronto pra nanar Bolha de sabão, banho tomado Que cheirinho bom Banho tomado, que cheirinho bom É muito, tchim, banho É muito bom